São Paulo é a quarta maior cidade do mundo. Muita gente, muitos carros, trânsito caótico, gente para todo lado. Bom, começaremos aqui hoje nossa viagem na Estação da Luz, a estação considerada um dos cartões postais mais bruxos da cidade. A Estação Luz foi construída no final do século XIX e era uma importante parada da São Paulo Highway, de origem britânica, estrada de ferro que ligava Jundiaí a Santos. A estação foi restaurada e preservada à arquitetura inglesa. O Relógio da Luz era referencial para acertos dos ponteiros dos relógios da cidade. Atualmente a estação é um dos principais pontos de interligação entre o trem e o metrô de São Paulo. Minha viagem começa na luz. E tem como destino em Goianazes, estações que são bastante movimentadas, principalmente nos horários de pico. Eu vou aproveitar para saber o que as pessoas acham sobre esse meio de transporte. A senhora utiliza o trem frequentemente? Todo dia. Todos os dias. De segunda a sábado eu uso o trem. Como que é pegar o trem em horário de pico? Horrível, lotado. Terrível. A CPTM, Companhia Paulista de Trem Metropolitano, transporta diariamente 2 milhões de usuários. São 2.080 viagens por dia. E como os usuários agem com toda essa movimentação na área de pico? A pessoa acaba ficando estressada, até mesmo porque muitos estão indo trabalhar, estudar, e assim, é muito tumulto. Não pode, às vezes, nem tocar na pessoa que a pessoa já não gosta, já olha meio feio. E a gente sente o corre-corre, né? Todo mundo agitado para lá e para cá. Então, como as pessoas vêm cansadas dos serviços, isso tem uma explicação social para o fato de as pessoas saírem atropelando umas às outras, pelo cansaço físico as pessoas procuram um lugar dentro do trem suburbano. Isso faz com que ocorram tumultos, né? Isso não se deve de maneira direta à massa, mas isso se deve sim a um problema que é de ordem pública. O transporte público tem problema. Por isso que as coisas funcionam dessa maneira. Acho que se houvesse uma organização por parte do transporte público, das redes públicas de transporte nesse horário, esse problema não ocorreria. Quem você acha que é mais prejudicado com toda essa movimentação? As mulheres, principalmente, cara. As mulheres são mais prejudicadas. Os caras empurram, não têm educação. Empurram mesmo. Se vacilar, caem do outro lado da porta. Acho que se houvesse, por exemplo, um vagão para pessoas idosas, nem tanto para a mulher, mas para as pessoas idosas que vocês, acho que ia ajudar bastante. Hoje a bolsa da moça veio no meu rosto, a minha bolsa foi no rosto do rapaz e o rapaz arrumou briga com a moça da minha frente. Quem que é preso de casa? E se eu apanho no meio da briga? A linha 11, Expresso Leste, é a linha que mais transporta gente. São 480 mil usuários por dia. E a estação Brás é o local mais movimentado. São 170 mil passageiros por dia. Muitas vezes eu vou ouvindo o celular, ouvindo música ou vou lendo um livro. Quando eu tenho espaço, eu faço crochê, eu leio, ouço música. Quando tem espaço, né? Porque é raro. A única situação, infelizmente, é essas palhaçadas que a gente vê do dia a dia, né? Que é falta de espaço, falta de... um pouco de respeito com a gente. É até um pouco irônico, né? Mas fora isso, é só lamentos mesmo, entendeu? Bom, esse é o dia a dia de muitos aqui em São Paulo. Essa rotina é para muita gente que vai trabalhar, estudar, passear, até mesmo fazer algum tipo de lazer. Por ser um jeito rápido de se locomover pela cidade, o trem é um dos meios de transporte mais utilizados pela população. Apesar de todos os problemas, esse é um dos melhores transportes públicos aqui de São Paulo. Além de fugir dos engarratamentos, o cidadão que pega o trem também está contribuindo com o meio ambiente. Atenção! Para embarcar com segurança, a clave com o meio do colégio do barco. Ao entrar ou sair do trem, utilize sempre o lado direito da porta. Atenção! 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 Obrigado.